A história da dublagem remonta aos primórdios do cinema sonoro. Quando o cinema começou a incorporar o som, surgiram desafios para a exibição de filmes em diferentes países, devido às barreiras linguísticas. Foi nesse contexto que a dublagem surgiu como uma solução para permitir que os filmes estrangeiros fossem compreendidos pelo público de diferentes regiões. No início, a dublagem era feita de forma bastante rudimentar. Os atores de teatro ou locutores de rádio eram chamados para emprestar suas vozes aos personagens do filme. Eles liam os diálogos traduzidos enquanto assistiam às cenas e tentavam sincronizar suas vozes com os movimentos labiais dos atores originais. Com o passar do tempo, a técnica de dublagem foi se aprimorando. Surgiram estúdios especializados, onde equipes de dubladores e diretores de dublagem trabalhavam para criar uma adaptação fiel e sincronizada dos diálogos. A seleção de vozes passou a ser feita com mais critérios, buscando atores com habilidades de interpretação vocal e capacidade de se adequar aos diferentes personagens. A dublagem ganhou destaque em diferentes países, e cada região desenvolveu suas próprias técnicas e tradições. Em alguns lugares, como no Brasil, a dublagem se tornou uma parte integrante da cultura cinematográfica, com profissionais altamente talentosos e reconhecidos pelo público. Além do cinema, a dublagem também encontrou espaço na televisão, desenhos animados, videogames e outros meios audiovisuais. Ela desempenha um papel importante na globalização da indústria do entretenimento, permitindo que histórias e personagens alcancem audiências de diferentes idiomas e culturas. Embora a dublagem seja frequentemente debatida em relação à preferência entre assistir filmes e séries na versão original ou dublada, é inegável que os dubladores desempenham um papel essencial na indústria do entretenimento, trazendo vida e emoção aos personagens e proporcionando uma experiência imersiva para o público. A história da dublagem no Brasil remonta à década de 1930, quando o cinema sonoro começou a se popularizar no país. Inicialmente, os filmes estrangeiros eram legendados, mas logo surgiu a necessidade de adaptar o áudio para o idioma português, especialmente para atender a um público mais amplo e diversificado. Os primeiros estúdios de dublagem surgiram no Rio de Janeiro e em São Paulo, e a técnica foi se desenvolvendo ao longo dos anos. Os dubladores eram principalmente atores de teatro e rádio, que emprestavam suas vozes aos personagens dos filmes estrangeiros. A sincronização labial era feita com base na interpretação e na tentativa de adaptar os diálogos ao movimento dos lábios dos atores originais. Além do cinema, a dublagem se estendeu para séries de TV, desenhos animados, animes, videogames e outros conteúdos audiovisuais. A qualidade da dublagem brasileira é reconhecida internacionalmente, e o país se tornou referência no setor. Embora a dublagem tenha seus defensores e críticos, ela se tornou uma parte importante da cultura pop brasileira. Muitas pessoas cresceram assistindo filmes e desenhos dublados, criando uma conexão emocional com as vozes dos personagens que se tornaram familiares ao longo dos anos. Hoje, a dublagem no Brasil continua a evoluir, com novas técnicas, tecnologias e uma nova geração de dubladores talentosos. A prática continua a ser uma forma acessível e popular de consumir conteúdo audiovisual, permitindo que histórias de diferentes origens e idiomas sejam apreciadas por um público diversificado no país.